No mais alto até o Rio Sente No mais alto até o Rio Sente No mais alto até o Rio Sente Brilho, Douro no meu dente Sangue e Suga que é minha corrente E tudo que eu quero é só sumir daqui Doze vale eu tenho no pente Se ela tá perto fica quente Chega aqui seu perfume transcende Quantas vezes eu já te pedi pra sumir Gata eu sei que minha vida bandida te traz segurança E cê sabe que eu sou igual sanção Cê não corta minhas trança Cê é louca, brotou atrás de mim Quando eu tava no baile Fica calma que eu não te trai É só desejo da carne Luka que mandana minha vida 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 Quero mandar na minha Mais alto até o Rio Sente O Brilho, Douro no meu dente Sangue e Suga que é minha corrente E tudo que eu quero é só sumir daqui Doze vale eu tenho no pente Se ela tá perto fica quente Chega aqui seu perfume transcende Quantas vezes eu já te pedi pra sumir Gata, eu sei que minha vida bandida te traz segurança E cê sabe que eu sou igual sanção, cê não corta minhas tranças Cê é louca, brotou atrás de mim quando eu tava no baile Fica calma que eu não te trai, é só desejo da carne Fica calma que eu não te trai, é só desejo da carne